Olá turma, tudo bem? Muito bem, vamos lá para mais uma aulinha hoje. Nós vamos tomar mais uma aula de letra, né? Nós vamos de matemática, preparar novamente, faça um cabeçalho, nome da escola, disciplina, nome do professor, data, tudo certinho, tá? A prof vai compartilhar a tela com vocês, vou mostrar a atividade, vocês vão copiar toda essa atividade no caderno de vocês, de matemática, copiar, pontinhos bem fáceis, pontinho de adição. Hoje nós vamos começar com a adição. Então a prof vai aumentar a tela, para que vocês possam enxergar melhor e copiar no caderno, tá? Então, ó, continhos demais, porém tem três, três fileiras, né? Três carreiras de número. Prestem bastante atenção, somem número por número, é importante quando vocês forem copiar, tá? Colocar sempre um número embaixo do outro, bem certo, para que o resultado não saia errado, tá? Então, copiem no caderno de vocês, de forma organizada, dê espaço de uma como para outra, deixe linha aqui embaixo para que vocês possam responder depois, tá? E lembre, sempre um número para que o seu resultado não dê errado, ok? Prestem bastante atenção, somem cada uma das questões com bastante atenção. Podem começar a copiar no caderno. Copiem tudo primeiro, para depois responder. Se você ainda não terminar, você pausa o vídeo, tá? A prof vai mostrar a parte de baixo aqui agora, o restante das pontinhas. Então, ó, todas as pontinhas são de mais, né? Adição. Muito bem. Se você ainda não quiser copiar, você pausa o vídeo, tá bom? Então, respondam tudo, copiem tudo no caderno e depois respondam. Lembrando que as pontinhas têm uma área de somar, tá? Presta atenção, os números ficam embaixo, os números sobem, tá bom? Confira tudo certinho. Usem tabuada, não usem calculadora, usem apenas a mente de vocês. Podem pegar um papel para fazer um rascunho, tá? Mas sejam honestos, não usem tabuada e nem calculadora, tá? Façam usando a mente para que você possa treinar mais e mais a sua mente e melhorar os seus cálculos, tá bom? Beijos, essa foi a nossa aula de hoje. A prof encontro vocês amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.